Desde o início da pandemia em Portugal, que o Conselho de Vila Nova de Gaia não tem descansado, mas sim sofrido bastante com o vírus da Covid-19. Em abril de 2020, o Conselho de Vila Nova de Gaia foi o que teve o maior número de casos infectados pelo coronavírus. Nessa altura, Lisboa continha 950 casos confirmados e Gaia tinha 1017. Já em maio, a tendência de casos positivos começava a diminuir. Existiram dias onde nem se registava nenhum infectado, indicava o botim diariamente divulgado pela Direção-Geral de Saúde, mas Vila Nova de Gaia continuava no topo da tabela com 1425 infectados. No mês de junho, os dias sem nenhum caso confirmado chegaram aos 10 e o Conselho começava a ter boas notícias. Assim, começava a descer do topo da tabela e já não era o Conselho mais afetado de Portugal. Na altura da primeira semana de julho, Vila Nova de Gaia voltava a receber más notícias. Dos cinco Conselhos da região norte com maior número de casos, apenas Vila Nova de Gaia reportava novos casos. No total, o Conselho já contava com mais de 1.600. Na segunda semana de julho, um crescimento de casos da Covid-19 é notório na região do norte. Nas duas semanas deste mês, o ritmo de contágio acelerou para os 32%. Neste momento, quando caem mais 10 casos em Sintra ou na Amadora, há mais dificuldades em responder do que a 10 casos em Vila Nova de Gaia ou em Braga. No norte, já tiveram a experiência muito dura da fase inicial da pandemia e aprenderam com isso, afirmou o presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde, Ricardo Mechia, no dia 10 de julho. Atualmente, o país conta com 52.945 casos confirmados e Vila Nova de Gaia é o quinto Conselho com mais casos de infecção, contando com 1.839 casos confirmados.